Vamos dar início a nossa reunião de comissão, que hoje será em conjunto com a Comissão Finanças, Legislação e Justiça, a Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas e Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Nós vamos iniciar com o projeto 02, que é o projeto que denomina como Tânia Aparecida Carvalho Saldanha a escola municipal no bairro Concece Elias. Com a palavra a procuradora, doutora Márcia. Boa tarde a todos. Dando início à discussão do projeto de lei 02, barro 2020, que denomina como Tânia Aparecida Carvalho Saldanha a escola municipal no bairro Concece Elias. Artigo 1º. Fica denominada como escola municipal Tânia Aparecida Carvalho Saldanha a escola em fase final de construção a ser proximamente inaugurada no bairro Concece Elias, a Avenida Norte e Sul, 657, como homenagem póstona a essa tradicional e destacada cidadã de Nova Serrana. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. O município encaminha uma mensagem a justificar o projeto. O município busca prestar justa homenagem a destacada cidadã de Nova Serrana, que aqui trabalhou arduamente, constituiu família e colaborou para o desenvolvimento e engrandecimento da cidade, conforme descreve a sua biografia, cuja cópia acompanha o projeto anexo. O parecer jurídico, senhores vereadores, é pela constitucionalidade do projeto e quanto ao mérito da oportunidade de conveniência, é matéria que cabe só aos senhores vereadores e do ponto de vista da legalidade é pela tramitação do projeto 002 barra 2020. Obrigado, doutora Marcia. Com a palavra, o vereador Cabral. Boa tarde a todos, a todos que estão nos assistindo. Eu tive a oportunidade de conhecer essa Tânia, acho que não tem nem seis meses que ela faleceu, não. Acho muito justo essa homenagem. O marido, inclusive, é o reitor da faculdade daqui. Eu acho que está parabéns à escolha do nome. Muito obrigado. Todos os vereadores, quem quer manifestar sobre a aprovação. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu também sou a favor da tramitação do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Terezinha. Agora, boa tarde a todos os vereadores, a todos os servidores, procuradora, doutor Lenine. Meu voto é totalmente favorável por ter conhecido uma pessoa tão especial quanto foi a Tânia. Nós estudamos juntos. Era uma pessoa, assim, fantástica. Ela jamais falaria qualquer coisa para prejudicar alguém. Ela era uma pessoa que tudo o que ela pudesse fazer para beneficiar alguém, ela fazia. E ela teve a felicidade de conhecer o Dodor, casaram e Deus uniu. Duas pessoas que, em Nova Serrana, só fizeram o bem e o Dodor continua fazendo. E, nesse dia de hoje, mandar um grande abraço para a dona Geni, que está completando 98 anos de idade, que é da família também. Que Deus abençoe a todos. E meu voto é totalmente favorável. Quem escolheu o nome foi muito feliz na escolha. Mais algum vereador? Presidente. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Boa tarde, doutor da massa, servidor. Eu não cheguei a conhecer, mas a biografia dela aqui, é uma pessoa de, parece ser um grande conhecimento, né? Trabalhou com pastoral da criança, na Palavra do Santo Sabatinho com o SCC, e vários trabalhos sociais. Então, com certeza, meu voto é o maior carinho. Esse voto. José Alberto. Uma boa tarde a todos. Quer dizer que eu tinha uma indicação para colocar naquela escola. O nome dessa pessoa que eu tinha feito a indicação, o nome da indicação... Indicação com o nome da Conceição Aparecida Santos de Souza, esse nome que eu tinha pedido para colocar lá, que foi um pedido das professoras lá do bairro Planalto, esse nome está sendo colocado na escola que vai ser construído no Friam Brósio. Então, assim, eu não sei por que motivo que o prefeito preferiu fazer, não colocar no Conceição Elias, mas eu sou totalmente favorável. Que o nome da que eu indiquei para colocá-lo lá no bairro Conceição Elias vai ser colocado na escola lá do Friam Brósio. O vereador Sandro Moretti. Boa tarde a todos. Eu não conheci a pessoa, mas com certeza, se tem a indicação para colocar o nome dela, com certeza é uma pessoa que contribuiu muito para o município de Nova Serrana. Isso é favorável. Então, tivemos aprovação unânime. E eu quero só salientar que eu tive a felicidade de ser vizinho de trabalho da Tânia e uma pessoa que é digna de ser registrada, marcada na história de Nova Serrana. Então, vamos ao projeto 003, que denomina a escola municipal no bairro Friam Brósio como Dona Conceição Aparecida do Santo Souza. Com a palavra, procuradora doutora Márcia. Projeto de lei 03, barra 2020. Denomina a escola municipal no bairro Friam Brósio como Dona Conceição Aparecida do Santo Souza. Artigo 1º. Fica denominada como escola municipal Dona Conceição Aparecida do Santo Souza, a escola em fase final de construção e a ser aproximadamente inaugurada no bairro Friam Brósio, a Avenida Bahia 3600, como homenagem póstano a essa tradicional e destacada cidadã de Nova Serrana. A procuradoria é favorável à tramitação do projeto, por ele preencher os requisitos legais e passa aos senhores vereadores para deliberar sobre o mérito do projeto. Com a palavra, vereador Cabral. Sou favorável. Mais algum vereador quer? Sou favorável também. Eu também sou favorável, esse é o nome que eu tinha pedido para colocar na escola lá do Conceição Elias, a pedido das professoras lá, de vários, pessoal da educação, da escola lá do bairro Planalto. Então, a gente fica feliz em colocar o nome, eu sou totalmente favorável. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Terezinha. Eu também sou totalmente favorável. Como que é o destino, né, gente? Pessoa estava indo fazer tratamento, fazia tratamento fora, e nesse dia que ela estava indo, sofreu um acidente e perdeu a vida. Então, tudo é um destino, tudo é preparado por Deus, e nada acontece se não for pela vontade de Deus, né? Eu sou totalmente favorável e parabenizo pela escolha desse nome. Boa, Laura. Vereador, Sando Moretti. É a biografia dela que começa bonita, depois tem um certo momento que é de, infelizmente, tristeza, uma tragédia. Muito bem merecido, favorável. Também sou favorável. Sou favorável. Então, projeto aprovado por unanimidade. Eu queria só salientar que essa escola no bairro Friambroso é exatamente na área onde estava uma lavanderia que nunca foi usada, onde será construída agora uma escola. Vamos ao projeto de 004. Projeto de Lei 004, barra 2020, denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, a ser inaugurado em gamas como Maria Ramos de Jesus, Maria do Eli. Artigo 1º. Fica atribuído ao Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, a ser inaugurado, proximamente, em gamas, à Praça Nossa Senhora Aparecida, 71, o nome de Maria Ramos de Jesus, Maria do Eli, passando assim a ser reconhecida para todos os fins. Artigo 2º. O Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Maria Ramos de Jesus, Maria do Eli, encontra-se em fase de construção e receberá este nome na data de sua inauguração. Tanto como o Projeto 2 e o 3, a Procuradoria é favorável à tramitação do mesmo, passando aos vereadores para avaliar o mérito do projeto. Com a palavra o vereador Cabral. Sou favorável, eu só quero apetar o Executivo para entregar agora, antes de começar as eleições, para ter a gente também de nos tornar isso um palco político. Vamos. Eu dou os nomes bons, são pessoas que merecem, agora entregar as obras. Obrigado. Sou favorável. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer três perguntas aqui, o vereador Remírito não está presente, mas ele levantou essas dúvidas. Está sendo construída? Será usada a escola antiga? Reforma ou construção? Porque, talvez vocês tenham conhecimento, se é uma escola, uma creche nova que está sendo construída lá, e talvez vocês possam tirar essa dúvida. É quem está fazendo. Pela ordem, presidente. Qual a palavra, vereador? Essa creche aqui, a indicação minha, desde 2003, 2017, eu fiz de novo, na indicação ainda fala onde a escola antiga se transformará em uma creche. Não é isso? e lá está fazendo adequação para se transformar em uma creche. Certo? Não é essa do Gama. É do Gamas que eu estou falando. A do Gama, onde que era a escola antiga, está fazendo adequação para transformar em creche. Não é isso? Porque lá nunca teve uma creche, então, agora, você é pela primeira vez. A do Frenha Ambrosa é onde que é a lavanderia, né? Ô, senhor presidente, então, como o Chiquinho falou, é uma escola que já tinha um nome. E aí, agora, vai fazer uma reforma e vai tirar esse nome e colocar outra. Eu fiquei entendendo, foi isso? Porque, se for isso aí, eu acho que a gente tem que estudar melhor. Porque, tirar um nome que já está lá para colocar outro, eu gostaria de Chiquinho esclarecer. Mais algum vereador quer... Favorável? Vereadora Terezinha. Pela ordem, senhor presidente, eu também sou totalmente favorável, acho que eu sou uma das pessoas que conheço mais o povo antigo de Nova Serrana, né? Dona Maria Doeli é da família pessoal da Águia Espaiada, merecedora, tem filhos, assim, que são exemplos, e o meu voto é totalmente favorável. A indicação é sua, Chiquinho? Ah, da creche. Ah, está bom. Mas quem escolheu o nome da dona Maria Doeli escolheu muito bem, meu voto é totalmente favorável. Senhor presidente, eu também sou favorável, mas com essa dúvida, eu gostaria de pedir o senhor vista, só para mim estar verificando a situação, se está tirando o nome de uma pessoa e colocando outra, que ela é uma escola, e está... Só para tirar essa dúvida, mas quer dizer que sou totalmente favorável ao nome, o que eu quero tirar é só essa dúvida, que é uma dúvida também do Remirto. Favorável? Favorável. Presidente, agora eu tiro uma dúvida, no projeto não fala, está falando em inauguração. Só tem alguém que pode tirar essa dúvida para a gente, que no projeto não está... Porque se for para tirar um nome e ir para o outro, vai ter um certo desconforto para outra família. Até esse momento, eu podia ligar lá para tirar essa dúvida para a gente? Entendi. Qual a palavra, doutora? O artigo 2º do projeto 04, ele fala, o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Maria Ramos de Jesus, Maria do Eli, encontra-se em fase de construção e receberá este nome na data de sua inauguração. É o que consta no projeto. Exatamente, doutora, porque ele está em construção. Então, está em construção, não trouxe a questão reforma, porque está adequando a estrutura. Então, eu... Então, eu peço a senhora à vista para nós tirar essa dúvida, porque aí, para a gente não votar uma coisa aqui sem saber o que nós estamos votando. Vereador, diante da função que eu ocupo, eu vou rejeitar a sua vista, mas eu vou te trazer a resposta até as seis horas. A resposta a senhora vai ter. Mas eu não vou aceitar o pedido de vista, porque é uma coisa muito simples para que possa ser segurada. Eu acho que, ou se você prefere, eu coloco em deliberação, porque eu posso usar essa prerrogativa como presidente e posso também deliberar para os colegas. Se eles... Pela ordem, senhor presidente, pedido de vista, não coloco em deliberação do plenário. O senhor pode consultar o jurídico? O senhor não pode consultar. Pedido de vista é um direito do vereador, que é uma dúvida que eu tenho, e eu levantei e mostrei ao senhor qual é a dúvida, o senhor não tem direito de fazer isso, e eu peço ao senhor que respeite o regimento, que isso aí não é coisa de fazer, não. É uma dúvida que nós temos, que a família merece, e também nós não podemos, se tiver o nome de já, tiver o nome de uma família lá, tirar o nome para colocar o nome de outro. Então, eu peço ao senhor que cumpra o regimento. Eu posso te trazer a resposta dentro de cinco minutos, mas só que eu preciso primeiro concluir a reunião. Agora, se a doutora Márcia, como procuradora, ela achar que eu estou fugindo da minha responsabilidade, do meu trabalho, devido como presidente, eu revogo a minha palavra. Senhores vereadores, no caso, para sanar a dúvida, vereador Dalberto, seria necessária uma diligência ao executivo, para ele informar melhor, porque nem na mensagem não está informando, mas o artigo fala que está construindo e será inaugurado. Pressupõe que seria uma construção nova. Mas, se a dúvida ainda existe para o senhor ou para alguns outros vereadores, eu sugiro que seja feito como diligência. A diligência, o senhor pode deliberar, o presidente da comissão pode deliberar para os demais e solicitar, que eu acho que essa resposta virá de imediato. Não, Zé, eu acho que o projeto pode passar, se tiver algum nome, a gente pede vista no plenário, nada impede. que a prerrogativa do vereador requisitar uma diligência, cabe ao presidente deliberar para os demais, certo? Eu não estou lembrando que lá foi construída a escola nova, não sei se o nome da escola antiga foi para a escola nova, como que ficou, mas é bom o... o... Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. Eu participei da inauguração da escola nova, inclusive, mãe da Neuza, não é? Ah, tá, isso mesmo. É minha vizinha na rua para de Minas, moro do lado do preço de fábrica ali, o nome que consta na escola nova é o nome da dona Nina, viu, gente? Ah, tá. Acho que todos aqui conhecem a família. Ah, é dona Nina, está certo. O da outra escola não está... Eu não estou conseguindo lembrar, mas não é o mesmo. Mas poderíamos pedir, aí eles mandam agora. Eu vou... No caso aqui, o artigo 64 do regimento interno da casa, da diligência em reuniões de comissão. A comissão, nos limites de sua competência, poderá baixar a proposição em diligência, considerando como tal a apresentação de o inciso segundo, pedido de informação por escrito. Está previsto no artigo 64 o pedido de diligência. Doutora, mas como presidente, eu tenho a prerrogativa de aceitar ou não o pedido. Correto. Então, eu vou considerar o seu pedido de vista se eu não trouxer até antes da reunião de amanhã a resposta para você. Estou dando limite mas até daqui a pouco eu já consigo te dar a resposta. Ok? Então, por enquanto, o pedido, o projeto está liberado para a plenária. Correto? Não havendo mais... Ou melhor, nós temos o projeto 05. O projeto 05, ele... institui o evento rebanhão de carnaval no calendário oficial de eventos do município de Nova Serrana e da outras providências. Com a palavra, doutora Márcia, procuradora. Projeto de lei 05 barra 2020. Institui o evento rebanhão de carnaval no calendário oficial de eventos do município de Nova Serrana, Minas Gerais e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o evento rebanhão de carnaval no calendário oficial de eventos do município de Nova Serrana, Minas Gerais. Artigo 2º. O evento será realizado anualmente durante as festividades de carnaval. Artigo 3º. O evento será promovido pela Associação Renovação Carismática Católica de Diocese de Divinópolis. Artigo 4º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. A mensagem de encaminhamento, eu acho que se faz necessária. Excelentíssimo senhor presidente, da Câmara, abre aspas, tenho a honra de submeter por intermédio de vossa excelência e de seus ilustres pares a apreciação dessa igreja Câmara Municipal, o presente projeto de lei número 005 barra 2020, que institui o evento rebanhão de carnaval no calendário oficial de eventos do município de Nova Serrana, Minas Gerais. O presente projeto de lei almeja instituir no calendário oficial de eventos do município o evento rebanhão de carnaval, que visa atraser uma opção de cultura e lazer unidos à espiritualidade de todos os anos nos dias de carnaval. Esclareça-se que na cidade de Nova Serrana o evento já ocorre há quatro anos consecutivos, com uma média de 2 mil participantes, mas em várias outras cidades do Brasil o evento ocorre há décadas. destaca-se ainda que o referido evento vem a ser uma opção para as famílias terem um carnaval diferenciado, com muita música, louvor, pregações, orações e celebrações eucarísticas, contando com a participação de muitos jovens que acabam largando as drogas, além de outros, além de tantos outros testemunhos de famílias que são restauradas. À vista dessas razões, contamos com a boa acolhida ao presente projeto, solicitando de V. Exª que seja o mesmo discutido, avaliado e votado em caráter pelos nobres membros dessa Igreja Casa Legislativa. A Procuradoria, nesse projeto específico, não vai se pronunciar, cabe só aos senhores vereadores. Vereador Cabral. Eu gerei uma dúvida aqui. Eu acho a coisa muito, isso é uma das maiores festas do mundo, eu acho que é muito certo e justo colocar isso nos calendários, mas o artigo 3º aqui está falando de um evento que será promovido pela Associação Renovação Carismática Católica de Ossésio Divinor, da Igreja Católica, no caso aqui. Mas a Prefeitura tem que organizar os carnavais, eu sei que aqui também está falando sobre as... destaca-se ainda que na mensagem referido ao evento venha a ser uma opção para as famílias terem um carnaval diferenciado com muita música, louvor, pregações, orações e celebrações eucarísticas. Eu acho que também tem o... poderia ser ecumênico. Aqui o nome rebanhão aqui está mais focado para os católicos. Eu acho que... não, mas tem igrejas que... tem igrejas que fazem... retiros de carnaval, igrejas evangélicas. Eu acho que a gente tem que colocar umas emendas aqui e a Prefeitura também tem que arcar. Se for um carnaval de rua, por exemplo, aqui, esse rebanhão, se for para as escolas que é uma festa cultural, a gente pôr nas escolas, vai ter uma despesa e aí essa igreja não vai bancar. Então, eu acho que precisa da Prefeitura entrar e fazer até o impacto que é somente a área. A palavra com... Ótima tarde a todos. Especificamente quanto a essa questão que o vereador Cabral suscitou, eu me manifestei pela inconstitucionalidade desse artigo terceiro. O fundamento é a previsão constitucional e na lei orgânica de Nova Serrana, também na Constituição Estadual, do Estado laico, ou seja, o Estado não pode estabelecer vínculos com qualquer entidade religiosa. religiosa. E, nesse artigo terceiro, quando ele restringe e até impõe a obrigação de realizar o evento a uma entidade religiosa católica, quando é vida vênia, eu penso que se caracteriza essa aliança que é vedada pela Constituição Federal. Inclusive, faço isso baseado em decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E, com relação à previsão do evento em si no calendário oficial, eu penso que deve ser acrescentado um dispositivo vedando qualquer custeio pelo erário, pelos cofres públicos, para que não se caracterize também esse fomento do município em favor de uma entidade religiosa. E faço também essa recomendação com base em decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu um caso bastante semelhante a esse. Então, ou seja, essas duas questões. Primeiro, não apontar qual vai ser a entidade religiosa que vai realizar o evento. E, segundo, acrescentar um dispositivo vedando o custeio pelo erário. Fiz essas duas recomendações. eu sugiro retirada do artigo terceiro. Eu acho que tem que dar uma modificada nele. Eu acho que retirou o projeto. Eu acho, sabe por quê? Que aqui, só não só o artigo, ele está direcionando. Então, retira o projeto para adequá-lo. mas, mesmo assim, eu gostaria, assim, que o poder executivo, que é ele que tem organizado essas festas. Ele tem organizado essas festas, não é a gente direcionar, fazer, por exemplo, aqui. Com a palavra, doutora Marcia. Eu gostaria só de entender um pouco melhor essa proposta. Essa festa já acontece aqui? Porque, pela mensagem, já vem acontecendo. até, por exemplo, de vinculação. E a prefeitura, nesses eventos, ela contribui, nunca contribuiu, porque eu nem vejo problema de contribuição em festas de carnaval, festas religiosas, porque aqui parece que é renovação carismática, católica e o acesso de Divinópolis. desde que esteja previsto na lei orçamentária. Se ela for custear algum gasto com isso, tem que estar previsto na lei orçamentária. Agora, com relação ao artigo terceiro, suprimir eles aqui, porque parece que o objetivo maior é que se institui isso no calendário oficial. Então, eu sugiro, até pela consideração, a observação que o doutor Lenine fez por este vínculo religioso que é vedado na Constituição, na lei orgânica, que suprimisse o artigo terceiro e eu não vejo nenhum problema de estar instituindo isso no calendário oficial do município, não. Assim como outros municípios têm as festas de festas de Nossas Senhoras, dos... Aqui é São Sebastião, não é? E nós já temos isso no calendário oficial. Então, eu sugiro que seja suprimido o artigo terceiro e não vejo problema em tramitação do projeto, não. Mas, a senhora acha que se a gente suprimir, tudo bem, colocar no calendário oficial, aí as escolas vão ser obrigadas a fazer esse evento e vai ter uma despesa. Obrigado. Mas, se for colocar... Eles falaram que já é usual aqui essa festa há muitos anos e que não existe gasto do erário. Mas, se houver também, tem que estar previsto no orçamento esse gasto. Então, vamos suprimir o artigo terceiro, então? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Terezinha. Eu gostaria, assim, de esclarecer que já existe. A única coisa que é feita é a sessão de uso, geralmente, que é lá da Arena do Calçados, que a festa é feita lá, mas não tem nenhum custo para o executivo. E essa festa, ela pode ser tanto católica como evangélica, porque é um rebanhão, é buscando as pessoas para conhecer a palavra de Deus. Então, se é para conhecer a palavra de Deus, não importa qual religião, é simplesmente para constar no calendário, porque ainda não consta. Mas essa festa já é feita há muitos anos e é muito bom, porque ajuda crianças, jovens, os adolescentes. Então, eu acredito, tirando aí, o Cabral quer, eu acho que o projeto é excelente e nós temos que votar, porque já está chegando aí o dia do Carnaval, é uma boa data para se colocar no calendário e levar esses jovens para conhecer a palavra de Deus. Nós podemos excluir esse artigo ou tem que retirar o projeto, devolver para o executivo e fazer a adequação dele? Tem fundamento para se excluir ele nas considerações que o doutor Lenine fez. Então, fica a critério dos senhores vereadores, podemos suprimi-lo com essa fundamentação, porque é fundamentação legal. Agora, se o senhor se preferir que venha um substitutivo, é a critério de vocês. Mais algum vereador que era... Eu sou favorável. Favorável? Favorável, Sandro? Eu já até participei dessa festa, é uma festa muito boa, favorável, muito favorável. José Alberto? Também, sou favorável, acata aí as ponderações do doutor Lenine para poder fazer o substitutivo. Então, o projeto fica aprovado por unanimidade com a emenda das comissões sobre a retirada, a suprimido o artigo terceiro do projeto 005. Não havendo mais projeto em discussão, considero encerrada esta reunião. com a emenda do projeto. Obrigado.